Evidentemente, a amizade dos dois artistas, ela perdura até a morte de Calder em 76 e uma coisa muito interessante também é a participação deles na Exposição Universal em 1937. Aquilo que Calder expõe na Exposição em Paris, ele presenteia o seu amigo que é a fonte do Mercúrio. A Exposição Calder e Miró reúne na Casa Roberto Marinho obras do ex-cultor americano Alexander Calder e do pintor e ex-cultor espanhol Juan Miró. Em entrevista ao podcast Matéria Bruta, o curador Max Perlingeiro e o diretor da Casa Lauro Cavalcante comentam sobre a estética desses artistas e suas ligações com o Brasil. Historicamente, contar a história de amizade de alguns artistas não é uma novidade. Essa exposição Calder mais Miró faz a narrativa da amizade entre eles e a ligação desses artistas com o Brasil. Calder veio ao Brasil a partir de 1948, tinha uma amizade muito grande com Mário Pedrosi, com o arquiteto Henrique Minden e voltou dezenas de vezes ao Brasil e aqui fez grandes amizades. Miró nunca viu o Brasil. A ligação dele com o Brasil foi através de um jovem poeta, vice-consul, morava em Barcelona, chamado João Cabral de Melo Neto. Então, a proximidade dos dois artistas com o Brasil, Calder através de Mário Pedrosi e Miró através de João Cabral de Melo Neto. Para nós, da Casa Roberto Marinho, fazer essa exposição, nesse momento, no Rio de Janeiro, uma exposição que transmite alegria, transmite uma amizade fraterna entre dois artistas importantes, é muito simbólico para esse momento do nosso entorno. E eu percebo nas pessoas uma quase celebração, celebração da alegria, de coisas boas. Na casa, a educação é muito importante sempre, mas nesse caso específico do Calder e Miró, tem oficinas interessantíssimas que têm lotado, tanto mostrando qual é a lógica da montagem das peças do Calder, com os pesos e tudo, como uma mesa na qual as pessoas, as crianças, mexem em formas coloridas. Quer dizer, eu acho que está muito bem cercada de educação. E educação, num país como o Brasil, é absolutamente fundamental. Sem isso, a gente não vai nem na esquina. O Calder fez algumas obras, uma chamada Corcovado, que hoje está na Fundação Miró, e uma outra obra chamada Brasília, que era uma maquete para um grande imóvel que ia ser instalado na Praça dos Três Poderes. Infelizmente, ficou só na maquete e essa obra não foi executada. Mas Calder, aqui no Brasil, fez esculturas de figa e a sua ligação com o Brasil era muito grande. Quer dizer, samba, para ele, era uma grande novidade. E tanto os encontros que Calder fez aqui no Brasil, era regado a bebida brasileira, samba, dança. Quer dizer, ele se sentia muito bem aqui no Brasil. E a gente não pode esquecer que, a poucos quilômetros daqui, era o ateliê de Calder que ele tinha no Rio de Janeiro, na rua Sorocaba. Miró, como eu falei, ele nunca veio ao Brasil, mas ele conhece João Cabral de Melo Neto, em Barcelona, e ilustra um livro de poesias de João Cabral de Melo Neto. E esse é o nosso grande ponto de ligação. Eu acho que o maior mérito dessa exposição, é o que eu tenho falado durante todo o tempo, é a origem da coleção. Quer dizer, todas as obras presentes na exposição, elas provêm de coleções públicas e privadas brasileiras. Eu acho isso um grande mérito, porque o público jamais teria acesso, a não ser as obras públicas, né? E tanto de um artista quanto do outro. A exposição é aproximadamente 150 obras, entre móveis, estáveis, fotografias, correspondências, desenhos, pinturas. É uma exposição muito ampla. Ela está disposta em todas as salas do Instituto Casa Roberto Marinho, inclusive o Jardim. Esculturas monumentais ficam no Jardim, que são esculturas raramente vistas, não só no Brasil, como no mundo também, tanto de Miró quanto de Calder. E um segmento muito importante é o diálogo que os dois artistas tiveram com a arte brasileira. Quer dizer, existem duas salas onde esse diálogo é muito bem mostrado e apresentado. E o grande elo de ligação entre esses dois artistas e a arte brasileira é através de Mário Pedrosa. Quer dizer, Mário Pedrosa é o grande maestro para que esses artistas brasileiros tivessem contato com obras, né? E a gente não pode esquecer que tanto um artista quanto o outro participaram das Bienais de São Paulo, que sem dúvida nenhuma é um dos eventos culturais mais importantes do mundo, né? E Calder e Miró tiveram presente mais de uma vez e não tem a menor dúvida. Esses jovens artistas concretos, neoconcretos, nos anos 50 tiveram contato com essas obras e essas não influências, mas essas inspirações podem perfeitamente ser vistas aqui na Casa Roberto Marinho, como Franz Weissmann, Sérvulo Esmeraldo, Lígia Clark, Hélio Oiticica. E o diálogo apresentado pela curadoria do Paulo Vinanço nessa sala é, assim, uma coisa muito impressionante. É um diálogo muito próximo e com um resultado extraordinário. As cores de Calder e Miró são bastante semelhantes. Evidentemente, Calder não usava... Ele só usava cores primárias, isso era muito marcante. Ele só admitiu usar verde, isso é uma coisa muito curiosa, uma única vez. Quando ele faz uma série de aviões, quando teve aquele grande acidente no Chile, que os aviões, enfim, caiu na neve, um dos proprietários dessas companhias aéreas pensou, não, precisamos pintar os aviões de cor. E Calder foi convidado a fazer os aviões da Brânif e dois aviões do México. E quando ele fez o avião México, México 2 e o México 3, ele pintou um dos aviões de verde, por causa da bandeira mexicana. Calder, quando começa a pintar, fazia pinturas surrealistas também. Existem três exemplos muito evidentes na exposição, na Casa Roberto Marinho, que são obras que ele expôs no MASP e doou ao MASP na época, em 1948. São três pinturas de 1946, que são pinturas absolutamente surrealistas. Miró, evidentemente, a amizade dos dois artistas, ela perdura até a morte de Calder em 1976. E uma coisa muito interessante também é a participação deles na Exposição Universal em 1937. Aquilo que Calder expõe na exposição em Paris, ele presenteia o seu amigo, que é a fonte de Mercúrio. Eu acho que nessa exposição existe uma unidade tão grande que, evidentemente, é quase que uma ação natural você chamar a atenção às obras monumentais. Nessa exposição, existem duas esculturas monumentais de Miró, raramente vistas, com um cast muito pequenininho. Um chama-se Femme de Boa, no jardim, e outro, Tetz, que está no segundo pavimento. São esculturas com uma fundição impecável, as edições são muito pequenas. E chamam muito a atenção também para um painel de Miró, também disposto no segundo pavimento, com um diálogo enorme, com três móviles de Calder, todos dos anos 1940. Quer dizer, conseguir construir essa sala, essa sala, por si só, já seria uma grande exposição. São obras muito raras e muito difíceis de serem vistas. Você já conhecia a relação entre Calder e Miró? Ficou com um gostinho de Quero Mais? Aproveite que a exposição fica disponível até o dia 20 de novembro na Casa Roberto Marinho. O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta com episódios quinzenais, dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Eduardo Fradkin, edição de Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba e voz de Flávia Mano. Para não perder nada por aqui, se liga na dica. Siga o podcast Matéria Bruta no Spotify ou na Amazon, se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, ou assine no Apple Podcasts. Eu fico por aqui. Até a próxima! O Festival do Rio é o grande encontro internacional de cinema. Festival do Rio. Aqui você vê as cores do mundo. Vem com a gente, de 6 a 16 de outubro. Bora lá!